Música Pois é, já estamos de volta, a Conectadíssimos é segunda hora e a gente está no pique total. Você imagina terça, quarta, quinta e sexta? Respira e vem com a gente se conecta aí. Aliás, muitas participações hoje, a Camila, quem está com a gente estreando aqui no programa, já que a nossa mandinha estressada foi tirar séries esse ano pela décima vez? Pela décima vez, está lá no Green Valley, curtindo tudo. Pois é, olha lá, a Amanda foi fazer muitos cliques por aí para nós, está curtindo e curtindo muito. E a Camila aqui, a Camila é toda intelecta, olha lá, a gente quer uma com a gente, está brilhantando o programa. E aí Camila, galera conectada, chegou o pessoal aí, já te falando oi? Já, tem bastante gente aqui. Então bora lá, vamos lá, vamos participar essa galera com a gente, muito bom. O César, o César, um beijo para o César também, mandou um beijão para você, para mim. Muito bom, César. E um abraço para o DJ, viu? Olá, para o César, valeu, pelo marketing. Você viu? Hoje ele fez muito marketing no Sando Patti. A Cíntia Venâncio, dando boa tarde para todos nós. Boa tarde, Cíntia, bem-vinda. Dizendo que o programa está muito bom. Muito obrigada. E lembrando que ontem foi o aniversário da Patti, da Ciga Moda. Olha aí, a Patinha. Mandando um beijão para a Patti, feliz aniversário. Cintia, ela vai no teu barco, tá? Super beijo para a Patti, que é parceiríssima nossa, a gente sempre faz desfiles aqui. Ela sempre disponibiliza aquelas modelos lindas que desfilam com a gente. Patti, beijo, tudo de bom. Olha aí, a Patti fez aniversário junto com a Cris. Foi ontem? Olha aí, a gente vai descobrindo as coisas. E agora, galera, estamos recebendo diretamente da Rússia, de verdade, da Rússia. Você vai ver como elas são branquinhas, de olho azul, clarinhas. Elas são guias de turismo lá na Rússia. Estão visitando o Brasil em Poços de Caldas e a gente vai bater um papo aqui com elas. Tem tanta coisa bacana. Eu já tive a oportunidade de conversar com elas mais cedo no Jornal Tudo de Minas. E não seria justo não trazê-las aqui para vocês conhecerem o trabalho delas na Rússia. É a Eugênia e a Natasha. Bem-vindas. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Essa é a Natasha. Eu sou a Natasha. E a Eugênia ali do lado. Não é? Eu pregunto você. Ah, Carol, achei que você fosse falar russo, Carol. Mas eu vou? Calma, Marcos. Aliás, hoje de manhã veio essa pergunta, não é, Natasha? Assim, pera lá, são russos, mas falam português tão bem. E falam bem, inclusive ministravam aula lá na Rússia, não é isso, Natasha? Conta um pouquinho. Como é isso? Como se ensina? De onde se aprende esse português da Rússia? O português na Rússia se aprende primeiro na faculdade de letras, na universidade estatal. E depois tem muitos cursos, tem institutos de línguas onde também se pode aprender o português. Já tem um grande interesse da parte dos russos em aprender o português. Sim. Então, elas são guias lá na Rússia. Conheceram o pessoal aqui da TV Poços quando o Deu Pereira e a equipe foi fazer o especial turismo, né? Elas são de São Petersburgo, não é isso? Lá na Rússia. E vocês lembram, o especial turismo passou várias imagens da Rússia. Daqui a pouquinho a gente tem pra mostrar pra vocês. E perguntando aqui, pras meninas, são meninas assim como eu, não é, Marcos? São meninas, então? A respeito dos brasileiros, eu perguntei pra Natasha, elas aprendendo português, falando português, é muito grande a incidência de brasileiros na Rússia. Quando a gente fala Rússia, parece uma coisa tão distante, né, Marcos? Tão longe. E existe um turismo grande do Brasil lá, não é isso? Isso mesmo. E realmente, já ouvi dizer que a gente não imagina o que é a Rússia. E quando as pessoas vão à Rússia, as expectativas normalmente ultrapassam até aquilo que eles tinham esperado. O que é mais procurado na Rússia, Natasha? A parte histórica, que é riquíssima. Sim, a parte histórica, a parte cultural, os teatros, o balé, os museus. O Kremlin em Moscou, Hermitagem em São Petersburgo e outros palácios. Muito bacana. Marcos, eu quero ir pra Rússia. Eu já falei isso algumas vezes, entendeu? Porque são lindos. Sandrinha, solta a imagem. Pra se chegar a essa viagem que as meninas são guias, vai estudar de navio. Eu quero mostrar pra vocês algumas imagens. Dá uma olhada aí. Então tá aí, ó. Você sai neste navio, tá? Inclusive vai haver uma nova viagem agora em maio. Quem tiver interesse pode mandar aqui e-mail pra gente. A gente encaminha pro pessoal que tá organizando. Olha aí, Moscou. Meninas, me ajudem, tá? Vocês vão me ajudando aí. É Moscou, sim. As igrejas, o Museu Histórico de Moscou. Quanta gente! É assim sempre? Assim são. Sim, no verão, que é o Pico, que é a época alta. Catedral de São Basílio em Moscou, na Praça Vermelha. São as meninas do Cruzeiro. Olha que legal! Artistas de bordo, que é a equipe, os artistas que ajudam para animar as pessoas. As pessoas estão desembarcando em Unglitz. Recepção com sal e pão. É uma tradição antiga russa. E o Hermitage, o antigo palácio dos gizares russos, nas margens do rio Neva. Gente, que coisa mais linda em São Petersburgo. Olha que bacana. O Especial Turismo esteve por lá e tá pra voltar. E quero saber das meninas, a gente fala aqui no programa, Natasha, a Gene, a gente trabalha muito com rede social, Facebook, Twitter, a gente chama a nossa galera de conectados, porque a gente tá sempre ligado. Como é isso lá na Rússia? As pessoas são extremamente ligadas à tecnologia também? Na Rússia, a geração mais nova, com certeza, estão muito ligadas a essas redes sociais. Na Rússia tem duas redes análogas ao Facebook, Odnaklasnik e Vkontakte, que são muito parecidos. Pera lá, de novo, como que chama? Odnaklasnik. São colegas de curso, colegas de curso, a tradução. Certo. E Vkontakte, em contato, que é como se fosse a tradução do Facebook. Uma rede social. Sim, são redes sociais, funcionam igualmente como o Facebook. Então o pessoal também utiliza de redes sociais. Sim, sim, fazem um monte de fotos para colocar no Facebook, no Facebook e outras redes. Você tá vendo que nisso todo mundo é igual, né? Seja aqui, seja lá na Rússia, não tem diferença. Fala, Maiko. E a liberdade também? Há essa liberdade de usar o Facebook ou o governo a uma regulamentação? Graças a Deus, não há realmente essa liberdade e parece que, desde que não sejam coisas, assim, criminosas, tudo bem. Como em qualquer lugar, né? Como em qualquer lugar. A gente parte do princípio que se for criminoso nem há de se postar, né, gente? Pelo amor de Deus. Meninas, a gente tem uma impressão da Rússia, se você tiver e quiser perguntar, interage também. Bora conversar com as meninas de que vocês são muito sérios. Né, Eugênia, que tá muito quietinha. Respira, Eugênia. Respira, vai. Tá quietinha. Vai ver, Eugênia. Né, Natasha? Assim mesmo. Natasha cutuca, Eugênia. A gente tem essa impressão. Pelo menos assim, em fotos, em livros, no que a gente estuda. Também vocês passaram poucas e boas dentro da história mundial da Rússia. Que vocês são pessoas muito sérias. A gente tem essa coisa de que o russo, né? Mas isso é um mito? Ou vocês realmente... Porque o brasileiro já é muito mais descontraído. Aí vocês estão aqui, o Brasil. Vocês sentem isso chegando aqui? Ou não? À medida que a gente vai conhecendo os russos, a gente vai tirando essa impressão. Porque vocês são simpaticíssimas, né? Pronto, o povo russo pode ser sério e é. E eu acho que tem alguma coisa a ver com o clima que temos. E o inverno vira as pessoas mais sérias ainda. Mas também eu acho que se conhecerem uma pessoa russa e se esta pessoa russa virar o seu amigo, vai virar o amigo para sempre. Que bacana, olha aí. É mesmo? Podemos ser simpáticos, podemos ser sérios, podemos nos divertir muito. Também tem tudo, mas pronto. Sério e divertido também. Muito bacana. O que é que se escuta na Rússia, meninas? Existem aqueles jovens, né? A gente gosta muito da música eletrônica, o samba, que é muito do Brasil. O russo tem esse gingado já mais sério, assim, para as danças. Me contem. Realmente os russos não dançam a vida inteira, pelos brasileiros. São mais os jovens, vão para a discoteca. Inclusive, os cantores brasileiros também ficaram conhecidos lá, como Michel Teló. Michel Teló. Fez sucesso lá também. Ah, é? E fez concertos em São Prisburgo e Moscou. E ele cantava em russo? Tem o Aysel Te Pega em russo? Acho que ensinaram, já ensinaram. Você vai falar para mim que você não sabe, né? Porque eu ia pedir para você cantar um pedaço. Não, não, não. Tá bom. Vou te livrar dessa, Natasha. Tá valendo, viu? E depois tem muita gente que aprecia o rock. Nós temos tradição de rock bem antiga, que ainda surgiu na época soviética. Era um underground, era uma espécie de oposição à opressão. E era proibido, algo realmente muito fechado. E tem muitas bandas rock que já são veteranos, tem 50 anos, cantam. E são fantásticos. Você está vendo por que eu gosto da Rússia? Vocês escutaram rock and roll, né? Estamos lá na Rússia, que eu sou muito roqueira, sabe meninas? Eu acho que eu não tinha contado isso para vocês, mas o rock and roll está na veia. Escutaram os meninos falando que lá na Rússia? Estou indo para lá mesmo, Michael. É muito rock na Rússia. Tá fácil. Bom demais. Muito bacana. Então, os jovens também têm essa coisa de sair, se divertir. O Michael fez uma pergunta muito interessante, respeito à liberdade. Lá é tranquilo? Existe horário para, de repente, toque? Não, é tranquilo. Não, é totalmente tranquilo. E se pode passear nas ruas, na cidade. Nós não temos assalto, não temos violência. Que delícia, meninas. Que coisa boa. Parabéns para o país de vocês. Graças a Deus, felizmente. Nossa, isso a gente tem que aprender muito com vocês. E muito. E também, a gente fala da Rússia, fala do frio. Não tem como não falar, né gente? Hoje pela manhã, enquanto a gente bate um papo com as meninas, nosso diretor, o Hildeo Pereira, deu uma olhadinha em São Petersburgo. Estava 10 graus negativos, Michael. Só. Já em Yakutsk... Ah, não, não vou conseguir. Yakutsk. Eu consegui. Chega até menos 50. Menos 50. Yakutsk é a cidade delas, ou não? Nós nem conhecemos essa cidade. Yakutsk é o mais longe. Imagina, está no leste, no nordeste nosso, que é muito frio. É no norte da Sibéria. Que está, aliás, a milhares de quilômetros de São Petersburgo. Então, você deve ter uns 6, 7 fluxos horários. Diferença horário comum. Pois é, vale lembrar que as meninas... Qual é a diferença, assim, é verão, inverno, qual que é o... Agora nós estamos no inverno, e os meses, junho, julho e agosto... Menos 10 graus é o que? Menos 10, em São Petersburgo, normalmente, sim. Menos 10, pode esfriar até menos 20, mas normalmente... Menos 10, quando faz temperatura positiva. E, assim, a temperatura... No verão tem dias quentes. 25, 30 e se sente lá, é bastante... É umidade, o nosso clima também é bastante úmido. Então, aqui até que vocês estão tranquilos em relação ao clima. Em poços de caudas, pelo menos, porque está ameno para vocês, é isso? Sim, sim, nós está muito calor. A gente vai lembrar que Yakutskin, falei sério de novo, eu lembro de Yakutsk. Aí, quando eu lembro de Yakutsk, eu lembro de Yakutsk. Yakutsk é uma bebidazinha que tem aqui láctea, e parece o nome, sabe? Mas já tem que fazer referência. E aí, realmente, chega a essas temperaturas de menos 50 graus, essa loucura. Chega, claro, mas... Que loucura, próxima a Sibéria, quer dizer, muito, muito frio. Por isso que a vodka da Rússia é tão bem-vinda, Michael. Não posso falar da Rússia e deixar de falar da vodka. Sem falar da vodka. Com muita moderação, gente. É claro, a gente sempre fala aqui, mas, olha lá, a gente já falou disso aqui, tudo com muita responsabilidade. E os rússios bebem vodka, tem a ver com frio, para se aquecer? Sim, tradição deve ser para se aquecer, também para se animar, sobretudo a população masculina, mais... Do que a feminina. Sim, a feminina prefere bebidas, pelo menos, estou falando assim, das minhas amigas. Tá certo, meninas. Olha só, a gente presenteou a TV Poços, presenteou outra vez o Cristais São Marcos. Um beijo, viu, Paulinho? Obrigado pela gentileza de enviar Cristais aqui, São Marcos, para as duas. Está embrulhadinho, está embaladinho, mas com certeza. Então, para vocês é um carinho por terem vindo a Poços e conceder essa entrevista. As meninas já me tinham confessado que não são muito do microfone, né? Que ficam lá, guiam a gente para todo lugar na Rússia, mas sem microfone. E hoje foi duas vezes, a gente sabatinamos duas vezes. Não só no Jornal de Minas, como no Caronline. Olha, passaram assim, tranquilo no Crivo. Inclusive, pode até ter programa já por aqui em Rússia, estão sossegadas, viu? Eugênia ficou quietinha, jogou tudo para você, viu, Natasha? Pois lá na Rússia, você bota ela para levar o povo para os lugares, entendeu? Sim, com certeza. Você desconta lá, tá bom? Tem participação aí, Camila? Vamos lá, é uma participação? Parece que está chegando mais alguém por aí. Enquanto a Camila atualiza a página, que vocês sabem. Meninas, hoje nós fizemos um sound fight religioso, né? A gente falou de manhã sobre essa questão de fé e de religiosidade lá da Rússia. E temos aí três músicas. Uma que representa o catolicismo, não é? Catolicismo. Seria o catolicismo, a igreja católica. A outra música, a música gospel, seria mais para o lado dos evangélicos, não é isso? Para o lado dos evangélicos mesmo. Para o lado dos evangélicos. E a terceira seria para o lado mais espiritualista. Candomblé, que é uma coisa afro, que é uma coisa do Brasil. Dessas três participações, o que vocês se identificam mais? Bom, nós somos ortodoxas. O nosso país é religião predominante e ortodoxo. E por acaso, hoje é o Natal ortodoxo. Ah, é? Uma grande festa. Que bacana. E vocês estão perdendo? Estamos aqui no Brasil. Estamos aqui no Brasil. A gente que está ganhando com a visita dela. Muito bom. O que vocês preferem? Fala, gente. Está muito quietinha. Você se identifica mais com o quê? No Brasil. Vocês gostam dessa batida assim? Bom, mas vamos mostrar para as meninas. Não, eu gosto muito das coisas diferentes. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Você sentiu a campanha, né? Isso seria o Candomblé, representado pelas danças africanas. Bem lá da base do nosso descobrimento do Brasil, os escravos especialmente, que trouxeram. Junto com a escravidão também, veio as músicas, as religiões, que era uma forma deles se apegarem à fé, religião. Realmente é muito bonito. Não é porque eu votei não, mas é bonito mesmo, né? É bonito porque representa muito o que é o Brasil. Bom, injusto elas votarem, né? Mas eu senti que elas ficaram do nosso lado. Eu acho que sim. Elas gostam de coisas diferentes. Então... Já é, né? É, já é, né? Mais diferente do que o cara online não vai ter. Pois é. Em dúvida, vá com a Rússia. Vote a Rita Ribeiro. Tá aí, ó. Acabou. Você viu, Marga? Meninas, obrigada pela participação de vocês. Foi uma delícia recebê-las de manhã, agora à tarde. Eu desejo muito em breve ir à Rússia, entendeu? Pra bater papo lá com vocês. E vocês também fiquem conectados. A gente volta num minutinho assim e tem muito mais bate-papo. Já que a gente tá vindo também. Bora subir, Mar? Vambora. Essa música que é uma batida deliciosa. E aí, me vê,くreoc щоб ouvi... Ouvi dotar um dia. Irm 1991. Ouvi dotar um dia. Ouvi dotar um dia, discussion. Siga.